Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar pra vocês de uma linha maravilhosa, é a linha Silver Black da Nato Cosmetics. Essa linha foi desenvolvida com alto poder hidratante e revitalizante, ou seja, vai hidratar e revitalizar a cor do cabelo. Além de ter uma inovação e combinação de pigmentos acinzentados e pretos, assim vai eliminar tons alaranjados, dourados, brancos, grisalhos e descoloridos do cabelo. Então fez um loiro, quer dar um tom muito mais platinado, usa o Silver Black. O cabelo está com tons alaranjados, quer eliminar todo esse tom e desejar, usa Silver Black. Super fácil aplicação, além de ter uma concentração espetacular de pigmentos, ele vai eliminar os tons e vai hidratar bastante esse cabelo. Uso, indico e aprovo. Silver Black. Um forte abraço e fique ligado!